Doutor David Banner, médico, cientista, buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem. Então, por acidente, uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo. E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição. O Incrível Hulk A criatura se torna violenta e é perseguida por um repórter investigador. Sr. McGee, não me irrite. Não iria gostar de me ver zangado. A criatura é procurada por um crime que não cometeu. David Banner é realmente dado como morto. E ele deve deixar que o mundo pense que está morto até que encontre uma maneira de controlar a fúria mortal que habita no seu interior.